E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Scarlet Nexus, jogo legal galera. Vamos continuar aqui nossa história, né? Vambora. Vamos clicar aqui na mesa, descansar no sofá, vambora. Se preparem para o diálogo, hein? Provavelmente que tenha bastante. Verdade. Será que a... Será que a Randall vai trocar de lado? Será que a Randall vai trocar de lado? Vambora. Vambora. Caramba, tá cheio de bicho, mano. Essa rebelião dele vai ferrar todo mundo. Com as tropas divididas, como é que vai proteger as pessoas? Por que a gente tem um caí no centro? Votar, o que é que está acontecendo? Não tem a resposta do Votar. O que é que está acontecendo? Arrumbu. Arrumbu. Imagino que é que pode ficar? E aí, oi, 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 oi E aí, oi, oi, oi E aí, oi, 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 oi Se você quiser, você não sabe onde tem a Cãe de Cães. É verdade. Tugumi... Tugumi que encontrou a Cães. Vamos buscar as criaturas normalmente. Entendi. A Cães é difícil, mas... Vamos lá. Ok. Vamos pegar a Cães de Cães. Entendi. Beleza. Vai começar. A Cães de Cães de Cães de Cães é o sistema de descanso. Sempre que a Cães de Cães de Cães... As criaturas aqui. Mas... Não se esqueça. Não se esqueça. Vamos procurar! Você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Vamos, Ui! Uma. Talvez. Um. 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 FRAXAS TRIATURES Ah, ele não sabe o que o irmão dele fez? Não é? Sabe, ele não sabe o que o irmão dele fez? Mas, agora, ele não sabe o que o irmão dele fez? Ah... O que aconteceu? O sistema de defesa do país está no meio. Ah, ele está aberto. 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 O que é que tem aqui? Opa! Vamos usar umas curinhas aqui pra não ficar capta base. Ah, o inimigo ali respawnou. Vamos desse lado aqui. Nada aqui. Durava que até item aqui, pô. Vambora. 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 Opa! Tem item pra cá, tem item pra cá. Vamos ter que enfrentar o soldado de novo, mano. E aí, que vai? Opa! Opa! É isso aí! Acabou. Não tem como pegar cura? Caramba, mano. Não vai ter nada aqui. Ah, não tem. Vai ser direto pro Quartal General. Vambora. Ih, mano. Pessoas fugiram. Um cara no chão. Morreu. Ah, não. O Yuji salvou ele. Ah, você é o Smeragi-Gichão? Ah. E aí. 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 Beleza. Pai, ele tá sendo atacado, mano. O que é isso? E aí. 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 Pegamos gel de cura. Vamos pegar ali também. Cara, essa música é muito massa, mano. Antes da gente entrar ali, que vai ter provavelmente uma boss fight. Vamos pegar uma habilidade. Vamos pegar pulo duplo. Pulo duplo parece ser maneiro. Sobrou um ponto. Não dá pra botar nada com o ponto. Ah, olha só. O pulo duplo parece ser maneiro. Tá desviado dos ataques. Tem uma loja aqui. Armas. Já temos várias armas aqui. Plug. Plug. Campo de força. Olha, eu posso pegar amplificador de poder. Eu já tenho um. Eu tenho um aqui no inventário. Suplemento de vida. Acho que eu não vou pegar nada não. Sinceramente. Posso trocar aqui. Não, eu vou guardar. Vambora. Eu não vou estar salvando aqui, né? Vai que falta luz e eu perco tudo. Na real, eu vou salvar sim. Se foda. Vamos salvar. Aqui no Rio de Janeiro é foda. Você salva o jogo. Gravando. Salta luz e você perde os dois. A gravação e o jogo. Difícil de explicar. O que é isso, mano? O que é que a Kassane tá fazendo? O pai dele. O que é que tá acontecendo, velho? O que é que a Kassane tá fazendo? 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 Não sei se a gente se afinar, mas dia do encontro aqui... Descobre... Não deixe de... Não as perte como derrota... Não deixe de se acertar! Sabe com��의 Hussein, hájis de um movimento! Não vamos cho em não, por favor que você saia ou não. Não deixe de se acertar... Há um tempo... Sabe com essas pessoas... Pagamos como derrota... O que é isso? O que é isso? Fiquei! 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 Agora o que é que o pai está preocupado? Fiquei! Não há nada que falar. Fiquei! 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 Cara, será que ela traiu a gente mesmo, mano? Não. O que é que você está pensando, Kasame?! Fiquei... Como... Como assim? Como assim? Como assim? Ou como assim? Sim... Como assim... Como assim? Eu acho que é uma maneira de desligar o Kassane. Sim, é... o Brainfeld. Será que ele consegue usar? É isso mesmo. Se você não quiser usar o Karen, você pode usar o Karen, mas você pode usar o Karen. Não, mas... o que é o custo? Não, não. Você pode pensar isso depois. Você não está me enganando. E? What the f**k? Abora... Que diabo é isso, mano? 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 Que diabos? Que diabo é isso, mano? 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 ... 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 O que é isso? 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 O que é esse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Claro que não, mano. O coitado também está preocupada e preocupado. O que é isso? Beleza galera, acho que eu vou encerrar por aqui mano, só deu merda nesse episódio galera, a gente liberou uma habilidade nova, campo cerebral, cara que foda mano, quer dizer, que foda do ponto de vista, muita coisa aconteceu, o pai dele morreu, caralho cara, só traição nesse jogo mano, bom eu vou encerrar por aqui galera, próximo vídeo a gente continua aqui, beleza então, falou.